Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aí do game Detetive Pikachu, jogo exclusivo pro Nintendo 3DS. E galera, no nosso último vídeo de hoje nós estávamos investigando a máscara misteriosa e descobrimos que o responsável pelo roubo, na verdade, é um Pokémon que pode ficar invisível. E eu estou apostando no Kecleon, mas pode ser que seja um Pokémon fantasma também, né? Mas o Kecleon pra mim faz bastante sentido. E só pra dar uma atualização pra vocês, tá galera? Nós estamos no capítulo 8 do jogo, provavelmente no final do capítulo 8. O jogo, pelo que eu pesquisei, tem 9 capítulos, tá? Então estamos na reta final da nossa série. Eu acho que mais uns 4 vídeos a gente já termina, 3 ou 4 mais ou menos, tá bom? Muito obrigado aí a todos que estão acompanhando a série longa, mas começou, vamos terminar essa aí, né? Até porque eu estou gostando da história. Deixa aí seu like, deixa seu gostei e seu joinha. Agora vamos falar com a mulherzinha que está em todos os lugares, né? A minazinha é a repórter, porque ela tem as Pokédex feitas no papel mesmo. Ela rabisca, assim. Ninguém tem dinheiro pra comprar Pokédex, então a gente usa a dela. Let's go! Vamos lá, Pikachu! Pikachu! Cadê ela? Ali. Com licença. Oi, moça! Emília, podemos dar uma olhada na sua Pokédex feita à mão? Claro, mas por quê? Nós estamos próximos de desenvolver o mistério daquelas malas. Ei, Tim! Aqui está! Esse deve ser o Pokémon que estamos procurando. Haha, eu sabia, chupa! Caclion! Eu sabia! Eu não olhei nem um segundo, caralho, acertei, eu sabia! Se está certo, eu aposto que é o Caclion aqui. O que que tem o Caclion? Eu não tenho certeza por enquanto, mas eu acho que ele pode estar com a máscara. Hum, vamos ver o que que é sobre esse Pokémon. Ele pode se tornar invisível, mas não pode esconder os padrões zigue-zague na sua barriga. Ele vai se revelar se ficar surpreso. Hum, isso pode ser útil. Tim, reúna todos! Vamos lá! Pessoal, eu resolvi o mistério. Haha, eu sabia que poderíamos contar com você, Tim. Por favor, nos diga quem está por trás disso. Claro! Você já sabe. Você sabe quem fez isso. Quem roubou a máscara? Caclion! O responsável pelo item desaparecido é um Pokémon. Um Pokémon? Mas como assim? O Capitão se assegurou de que não tinha visto nada. É sério? Nada suspeito entrou na nossa sala. Temo que você deve estar enganado. Não, eu realmente não estou enganado. Eu vou te falar exatamente como aconteceu. Esse Pokémon pode se tornar invisível. Então o Capitão não o viu. Ele se esgueirou para dentro daquela sala com o Capitão e o Nose Pass e cometeu o crime. Enquanto eles estavam distraídos. Então, o que aconteceu com a minha mala? O culpado ainda tem sua mala também. E ele está aqui nessa sala. Como parte desse grupo. E também está o Pokémon misterioso. Tim, olhe com cuidado. Você viu, não é? Quem é o culpado? É o Geno. Eu vou te falar quem é o culpado. É você, Geno! O quê? Isso é uma piada? Eu não conheço nenhum Pokémon misterioso. Isso é ridículo. Sim, você conhece. É o Caclion. Ele está logo atrás de você. Ha-ha! A máscara? Isso é algum tipo de brincadeira? Eu não conheço esse Pokémon. O que a máscara estava fazendo aqui? Ah, ele está tentando fingir que é inocente, não é? Tim, mostre o que nós sabemos. Qual era o objetivo do Geno? A Secret Audition, né? O leilão secreto. Geno, você subiu nesse navio por uma razão, para chegar ao seu objetivo, não é? Eu não sei o que você quer dizer com isso. Eu vim passar férias, não para cumprir objetivos. Tem certeza? Eu acho que a razão por você estar aqui é o leilão secreto. Um leilão secreto? Do que você está falando? Aqui está a prova. Uma lista dos itens oferecidos. Ele tem o livro de receitas dos irmãos Henry. Coincidência? Era o que você queria, não é? Você se lembra do que disse mais cedo? Você estava próximo de recriar as receitas dos irmãos Henry, que estariam perdidas para sempre. Isso era uma mentira. Você estava contando com a obtenção desse livro de receitas, não é? Ah, mas o que eu deveria fazer, hã? Eu fiquei sem ideias para os novos cardápios. Eu precisava impressionar os clientes. Tinha muita pressão, ok? Geno, mas por que? Você é um gênio. Eu nunca esperei que você fizesse algo assim. Ah, não importa o quão talentoso você for. Você vai ficar enferrujado se você parar de tentar se reinventar. E continuar lavando pratos. É, você vai lavar pratos, né? Então o Geno era o culpado, hã? Ah, tudo bem. Eu acho que esse caso foi solucionado. Geno era o culpado. Nós resolvemos o caso da mala, mas ainda tinha mais para nós fazermos. Precisávamos nos infiltrar no leilão se quiséssemos capturar o kit. Ah, eu não esperava que teria um leilão secreto aqui neste navio. Eu duvido que nós conseguimos entrar. Sabe o que é? Eu vou investigar. Eu trouxe um vestido para as entrevistas. O que? Eu não posso deixar você ir. É tudo muito perigoso. Não se preocupe comigo. Estou acostumada em me infiltrar. Se pudéssemos enfrentar esse código de vestimenta. Ah, você precisa de uma roupa? Talvez o terno de meu marido ou a jaqueta dele pode te ajudar. Tem certeza? Deve ser especial para você. Não, tá tudo bem. Estou feliz em te ajudar. Isso é tão legal da sua parte. Que sorte, hein, Tim? Ela vai nos emprestar, né? Ô, louco! Desculpa pela demora. Estou pronta para ir. Nossa! Você está bonita, Emilia. Tim, olha! Você realmente está bem bonita, Emilia. Obrigado, Tim. Você está bem bacana também. Isso é bom de ouvir, não é? Essa roupa é mais claçuda que você, mas tudo bem. Ai, você é um homem muito bonito. Um jovenzinho muito bonito. Ah, Pikachu, isso aqui é para você. O que é isso? Uh, uma gravata por boleta. Pikachu, uma gravata. Senhorita Rose, muito obrigado. Estamos preparados. Agora vamos pegar o kit. Tá, mas onde é que é o... Ah, tá, a gente já sabe o que é. Que bom. Vamos? Isso aí. Vamos infiltrar no leilão. Estou um pouco nervosa, para ser honesta. Ah, não brinca. Nós não sabemos que tipo de truques o kit vai ter sobre a manga dele, né? Dentro da manga dele. Então, vamos ficar de guarda. Entendido. Sobre o local dos leilões, né? Que tipo de lugar será que ele é? Aquela sala no segundo andar do lounge. Atrás da porta guardada pelos crocorocks, não é? Sim, é isso mesmo. Eles vão nos deixar passar se mostrarmos o nosso ingresso. E sobre o kit. Eu tenho certeza que o kit vai vir ao hall... Irá ao hall em algum momento. Se eu vir ele, eu vou filmá-lo. Por favor, faça isso. Vai ser uma evidência poderosa contra ele. Vou tirar uma foto, né? Pronto. Vamos nessa? Só checando se tá tudo ok? Se tá tudo ok. Vamos nessa. Armado e preparado. Bem, o que vocês acham? Quem é o classudo agora? Espero que essa gravata borboleta não esteja muito apertada. Sem problemas. Tudo em nome da moda. Opa. O que foi? Tem algum tipo de problema? O que você está falando disso? Porque vocês diriam que eu pareço suspeito. Não é verdade. Vocês são rudes. Ah, esses capangas não conheceriam o estilo nem que atingissem na cabeça. Tim, mostre o nosso ingresso. Aqui está. Sim, senhor. Obrigado. Sim. Muito bem. Por favor, coloquem isso quando entrarem. Que que é? Salão do leilão. Estão de máscara, né? Parece que o Keith não chegou ainda. Sim. Sem sinal do cara com um rabo de cavalo. Mas que atmosfera bizarra é essa desse lugar? Tim, olha lá. Calma, Pikachu, calma. Emília, tenha cuidado, tá bom? Sim, eu vou te falar se eu encontrar alguém suspeito. Obrigado. Tudo bem. Bom, pelo menos essas máscaras devem manter nossas entidades secretas, né? Vamos te pegar, Keith. Logo, logo. Fala. Vamos dar uma olhada nessa sala, nesse hall, né? Até o leilão começar. Claro. Vamos dar uma olhada. Croco Rock. Croco. Croco. Sobre o leilão. Croco. Ei. Está de guarda, não é? Continue com o meu trabalho. Croco. O quê? A minha gravata está meio bagunçada? Isso é algo que a segurança realmente precisa anotar? Claro. Ah, não dá para mexer aqui, não dá para mexer aqui. Nem aqui. Vou tentar falar com o guarda. Oi. Algo que precisa saber, senhor? Por favor, sinta-se à vontade de me perguntar qualquer coisa que precisar sobre o leilão. Sobre o leilão. Permitam-me explicar. Em um leilão, cada participante coloca um preço no item que eles querem comprar. O item irá para a pessoa que der o maior número, né? Maior quantidade de dinheiro. Tipo, alguém fala 10, 20, 30, 50. 50 ganhou. Sobre os itens que vão ser leiloados. Os itens que vão ser leiloados hoje estão na lista que foi dada mais cedo. Ah, aquela que o Freelish me deu? Isso está correto. Você pode ver os itens de verdade por você mesmo. Eles podem ser encontrados nesses vidros transparentes, né? Dos dois lados do corredor. E sobre o dinheiro? Permitam-me checar para você. Posso ver seu ingresso, por favor? O ingresso? Claro. Aqui. Obrigado, senhor. Parece que você vai conseguir fazer lances de até 90 milhões de dólares hoje, senhor Farina. 90 milhões de dólares? Não fique tão surpreso, Tim. Vai ser suspeito. Ah, desculpe. Aqui é muito dinheiro. Dino deve ter juntado dinheiro de várias fontes. Contando com a venda da máscara por um bom preço, para dar uma segurança para ele. Ele deve realmente estar desesperado para conseguir ganhar o livro de receitas. Tá bom, obrigado. Fala. 90 milhões, hã? Isso é bem impressionante. Sim, mas não é como se nós pudéssemos usá-lo. Não tinham dois itens que nós iríamos tentar? Queriam ser penhorados, né? Antes do R? Não, espera. Você está planejando... Fazer... Dar um lance neles? Mas esse dinheiro não é... Nós não temos escolha, senão temos que proteger todos os itens roubados. Eu tenho certeza que o Holiday vai conseguir resolver as coisas mais tarde. Se nós conseguirmos vencer as apostas. Ai, vai você com as suas ideias. Tenho certeza que não é porque você realmente quer participar de leilão? Ei, calma aí. Que tipo de Pokémon você acha que eu sou? Não se preocupe sobre isso. E avise para a Emilia quando você estiver pronto, ok? Com a pressa. Parece que temos alguma coisa interessante para leilar. Tá bom. Eu vou fazer um leilão, guinar mais pelo meu coração. Ninguém merece. Chandelure! Oi, Chandelure! Ah! Tem fogos, chamas cativantes, né? Oi, Chandelure! Tcham, tcham! Ei, você poderia ser do caminho? Não conseguimos ver o que está ali neste vidro. Tcham, tcham, tcham! O quê? Você não quer se mover? Ei, você está admirando as suas próprias chamas no reflexo das joias? Tcham! Olha para isso. Sonhando acordado. Ah, eu não acho que ele vai se mover. Será que tem algo que podemos usar para mover sua atenção? Talvez. Crocorrock? Croco! Sobre o leilão? Croco! Nós somos clientes, não se preocupe, não vamos roubar nada. Croco! Não era para mim desse jeito. Cadê sua confiança? Croco! Que tristeza, que decepção. Ah, precisa de algo? Croco! Eu ouvi que a máscara foi tirada do leilão. Eu aposto que o dono decidiu que não queria vendê-la. É uma peça magnífica. E você? Sim O meu marido está muito desapontado Pela máscara que foi tirada do leilão Desculpe ouvir isso Ah, na verdade estou aliviada Por quê? Entre, cá entre nós Meu marido tem um hobby De colecionar máscaras diferenciadas A nossa casa é cheia dessas coisas Nós não queremos mais uma Exatamente, tem gente que Peraí Ai, desmáscara essas antiguidades Está vazio Triste, meu Tá, ali é o colar Oi moço Eu não consigo ver o colar Eu queria que ele se movesse Vamos ver com os tintinos Hã? Vocês são aqueles que estavam no deck Quer dizer que são aqueles tintinos? Então a moça ali deve ser a mesma que encontramos no deck também Hã, parece que sim Parece que ela conseguiu o catálogo e tudo mais Sobre o leilão Tino, Tino Hã? É divertido porque a sua parceira parece estar se divertindo? Hum, ouçam Esse é um lugar perigoso para estar Tenho certeza de sair daqui se algo acontecer Tino, Tino E aí? Ah, o tempo antes do leilão começar Essa é a parte mais emocionante para mim Eu sempre participo Mas eu acabo não conseguindo Fazer lances em nada Porque eu gasto tempo demais pensando no que fazer Eu nunca consegui comprar nada de verdade Acontece, cara E aí, tudo bem? O que você quer? Eu realmente não estou bem para conversar agora Estou desapontada O que aconteceu? Ah, o violino foi tirado do leilão O violino que ele ia roubar Da menina lá Da TV Isso nunca aconteceu antes Sempre participa de leilões? Sim Mas dessa vez eu realmente estava ansiosa De verdade eu queria o violino da famosa Carilla Mitchell Mas Era roubado Shhh, Tino Não fale disso As pessoas vão ficar suspeitas Ah, eu acho que eu vou só observar o leilão Parece que ninguém vai dar lance hoje, cara Um queria máscara, outro queria violino E aí? Ah, eu preciso conseguir o livro de receitas Pikachu Essa pessoa é o seu nome do livro de receitas Eu não acho que ela nos notou Sobre o livro de receitas dos irmãos Henry Você não pode ser um gourmet, né? Um kunesu de comida Sem ter provado uma das receitas dos irmãos Henry Será? E você? É um pâtisserie Ah, eu não lembro de ter te visto aqui antes Essa é a primeira vez participando? Ah, eu só estou lendo para o livro de receitas, sabe? Eu quero ele, mas eu não tenho dinheiro para comprá-lo Acontece Bastante Com todo brasileiro Essa capa é muito legal De muita classe Parece que essa pessoa está vindo sobre algo Pikachu Sim Ele está resmungando para si mesmo também Essa capa é maravilhosa Magnífica Eu devo vencer o leilão E completar A minha grande coleção de detetives E você? Ei, você está atrás da capa também? Ah, eu não sei ainda Estava pensando em esperar para ver por mim mesmo Até decidir Ah, você está certo Eu também tenho que vê-la Eu gostaria de conseguir a capa Mas o homem perto de mim está atrás dela Então eu acho que eu vou deixar para ele Legal dessa parte, cara Tá, a capa do detetive Ah, eu queria prová-la Eu aposto que vai ficar linda em mim Sempre O livro de receitas dos irmãos Henry É isso que o Dino eu queria Sim Estou Muito impressionado mesmo Nunca esperava que algo assim ainda existisse Pode ser falso, sabia? Que já tiveram essa noção Que podem ter inventado uma historinha E eu pensei em nada, né, cara? Ai, eu ainda não descobri como tirar esse Chandler da frente Tá bom, vamos começar? Esse aqui não vai se mover da frente Desse mostruário E eu não posso ver os itens Eu acho que Ele contém um colar Mas por que ele acabou se apegando a esse colar? Eu acho que ele gosta da maneira que as joias brilham Ele pode conseguir se mover Se mostrarmos outra coisa brilhante? Que tal meus Os meus brincos? Espero que goste deles Obrigado, Emilia Chandler, que tal esses? Bem legais e brilhantes Não é bom? Você gosta deles? Agradecer, Emilia Ela deu eles pra você O quê? O que você deveria dar ela em troca? Eu não acho que Emilia te deu isso esperando algo Nesse caso Então você quer agradecer de alguma forma? Vem, se você insiste Já sei As coisas podem ficar bem caóticas aqui Se alguma coisa acontecer Você ajuda, Emilia Muito obrigado, Emilia Eu acho que o Chandler está feliz Porque você deu os brincos pra ele De nada Vamos começar? Sobre o colar É muito bonito Me pergunte se foi roubado de alguém também Vamos ver Diz que é o colar da deusa Olha quantas joias tem nele Ah, eu acho que deve ser bem pesado Eu posso que vesti-lo Vai dar um bom trabalho pro seu pescoço, né? Tá, vamos começar o leilão então Começar o leilão Ei, tem certeza? Ainda não descobrimos Tudo sobre as personagens dos participantes Ou quantos joias eles tem Vai ser difícil vencer Ainda quer que eu participar? Sim, porque eu falei com todo mundo, cara Agora Posso atender sua atenção, por favor? Hoje eu vou estar oferecendo um item único A capa do detetive Vestida pelo famoso detetive É do... Sherlock Holmes, né? Deve ser roubado de algum lugar Precisamos recuperá-lo Mas tem um cara que vai pagar muito Pense na informação Coletamos e planeje Calmamente os seus lances Estamos contando com você, Tim Temos que vencer isso Sim, eu vou fazer o meu melhor Agora que o leilão comece 10 milhões começa Tá Aumentar 3 milhões 3 milhões Mais alguém? 23 milhões 23 milhões Ainda há tempo para... Fazer lances, né? 5 milhões 28 milhões 28 milhões Mais alguém? 40 milhões é o meu máximo 38? Não, não dá Não dá Deixa com ele Não tem mais nem muito tempo Deixa esse, cara Esse cara vai pagar qualquer coisa Mais alguém? O item está vendido Foi vendido, né? Vendido para o Senhor de Azul Obrigado por participar O leilão acabou Dessa peça É muito caro, velho Droga Alguém nos venceu Minha capa Hã? O próximo leilão está prestes É só começar Eu estou oferecendo hoje As receitas que foram Pensavam ser sido perdidas Sim, o livro de receitas Dos irmãos Henry Nós devemos tentar recuperá-lo Esse sim Esse a gente precisa mesmo 15 milhões começou 3 milhões Vamos para 18 Mais alguém? 21 Beleza Ainda tem tempo 24 Mais alguém? 29 Falta pouco tempo, né? Agora é o último lance 10 milhões Vai ser 10 milhões Eu pago 39 Não? Existiu? Beleza Compramos Yes Eu não tenho 39 milhões Eu estou quebrado Beleza Conseguimos Bom trabalho Tim Tim Você venceu a aposta Estou muito feliz por você Parece que o Keith vai ser o próximo Fique calmo Tá bom Agora nós devemos ir direto Com quem que eu falo pra começar? Posso falar contigo? Não? Ninguém sentado vai falar comigo? É isso mesmo? Sou invisível? Ahá, perdeu pra mim O R não está por aqui Tem alguns itens só Tá Vamos falar com o Emila Tá pronto? Sim Vamos lá Deve ser isso Isso aí Bem-vindo a todos Eu tenho um item muito interessante Para oferecê-los Esse é o Químico R O maravilhoso Químico R Ele vai extrair o poder total Dos seus pokémons Não somente o R Vai te dar poder tremendo Ao pokémon, né? Mas ele não vai deixar nenhum traço Dos seus efeitos Assim que acabar Talvez alguns de vocês na audiência Lembrem-se do acidente Que aconteceu no Fine Park Ainda atrás Aquele acidente Foi causado pelo R Sem vergonha Emilia Não se preocupe Eu estou lembrando de tudo Tudo bem, Tim? Agora Com licença, uma pergunta Ele não vai reconhecer a voz, né? Se for usar esse químico É possível causar crime Sem ser capturado? Bem, é claro que você conseguiria Parece propaganda enganosa, Kit O quê? Me diga quem você é Então nos encontramos de novo, Kit Agora você vem com a gente Eu achei que não ia dar pra Eu ia ter que comprar o R Por isso que eu não paguei muito naquela capa Não se deixar escapar, Kit Você de novo Estou surpreso que chegou até aqui Nós te seguiríamos até o fim do mundo Se eu que demorasse, né? Tomasse pra parar seus planos Hã? Isso é uma conversa de gente grande Mas o que você acha que pode fazer? O seu Pikachu não pode usar ataques, não é? Ah, ele tá nos provocando E daí? Nós não precisamos de nenhum movimento Pra te capturar Hã, 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 hã Vamos ver quanto essa bravura Vai durar Scroopy, acabe com eles Mantenha os ocupados Eita Chandelure, ajuda, por favor Fugiu? Kit passou pelo salão Vamos ir atrás dele Pare Kit correu pro lounge Vamos lá, atrás dele Não vai fugir Capture o Kit Que que é, otário Estive esperando por você, detetive Eu quero te mostrar o que o R pode fazer Ih, rapaz Divirtam-se com os Crocorrocks O que vamos fazer, Pikachu? Ah, é isso aí Perfeito Ah, extintor de incêndio Toma isso Funcionou, Pikachu Ótimo, agora vamos pegar o Kit Faz sentido Se tiver água nesse, extintor Funciona mesmo Olha o Noivern aí, ó Que ele vai tentar fugir O Noivern Ai, quantos truques o Kit tem Vejo por aí, te vejo por aí Detetive Não se preocupa Não se preocupa Você fez o melhor que pôde Ele vai escapar Tim, me levante Até ali Rápido Confia em mim Aqui vou eu Por que você tem que ficar no meu caminho toda vez? Noivern Skorupi Suba aqui Ah não, você não vai Skorupi Skorupi, não E o Pikachu também desmaiou O que você está fazendo? Você não vai fugir dessa vez, Kit Como ousa Me laçarga, me solta Ah não Preciso fazer algo agora Eu não vou te deixar escapar, Kit Se eu soltar, você vai ser jogado também Ah, estou disposto a arriscar Oh, Chandelure Que forte Muito obrigado, Chandelure Pegaram o Kit, finalmente É Ai meu Deus, você está bem? Sim, eu estou bem Obrigado pelo resgate De nada Ah, isso foi um ótimo trabalho Isso foi uma graça Mesmo o Pikachu estava preocupado com você O que você está falando? Você não deveria ser tão desesperado assim Podia ter se machucado Desculpa Beijo Beijo Ah, esses jogos da MT nunca tem beijo, velho Triste, cara Estou feliz que você conseguiu capturá-lo Bom trabalho, Tim Realmente agradecemos a sua ajuda Graças a você O caso do R pode finalmente estar solucionado Eu temo que não conseguimos ajudar mais, é claro Mas você trouxe paz à cidade Obrigado Mas e... Ah, você está se perguntando sobre o Harry? Não se preocupe, estamos buscando por ele Você vai saber assim que conseguimos Eu prometo Obrigado Obrigado Odeio desapontá-lo Mas você não vai conseguir nem uma informação de mim O que você quer dizer com isso? Como eu devo saber de algo Sobre um cara que acabou se envolvendo num acidente Eu não posso imaginar que ele estaria vivo depois daquela queda Não ouça ele Eu sobrevivi E eu tenho certeza que o Harry também Vamos, leve-o, rapazes É o manequim Bem, espero que vocês tenham aproveitado o seu desfile Não que vocês aproveitem o seu desfile, né? Ih, rapaz, ele vai planejar alguma coisa lá Não se preocupe, cachorro Nós temos que esperar, apenas isso Aleluia, cara Capturamos o Keith Agora você deve fechar o caso do R Tim Tim Oi, Emilia O que aconteceu? Você tá bem? Eu sei que você está preocupada com seu pai Sim Mas o inspetor Holliday está dando uma olhada nisso Você tá investigando Isso foi um dia incrível, não é? É, realmente foi um dia e tanto Mas graças a você nós finalmente conseguimos pegar o Keith Isso foi incrível Ai, nossa, vocês foram aqueles que foram os responsáveis Por tudo, de qualquer forma Foi muito bom você falar isso, significa muito pra mim Pega, pega Honestamente, eu acabei me arrependendo de cobrir o acidente no Fine Park Eu ainda me arrependo Por quê? Eu acho que é por causa disso o parque foi fechado Isso separou os pokémons Só porque é verdade não significa que deveria ser transmitido Emilia Estou feliz Se eu conseguir ajudar a resolver o caso Mesmo de uma maneira pequena Ih, cocei no nariz Não foi algo pequeno Quem sabe o que teria acontecido se você não estivesse aqui Ah, você tá exagerando Obrigado A propósito, onde está o Pikachu? Isso é uma boa pergunta, eu não sei Pikachu? Nossa, fogos de artifício começaram E dá-lhe poluição no mar Eles são lindos Bota a mão no ombro, bota a mão no ombro Eu concordo Tão linda Oh Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que entrou um mosquitinho no meu nariz, isso é horrível Então você se lembra da sua promessa agora? Sim Eu prometi Eu prometi Que eu ia devolver as suas células E eu também prometi Destruir tudo sobre o R E agora Eu finalizei o meu ponto da negociação Não, ainda não Algumas das minhas células Ainda estão por aí em algum lugar Sério? Como você sabe disso? O que você quer dizer em algum lugar? Eu não posso dizer Eu consigo sentir É só isso Ah cara Eu espero que você não tenha os daqueles caras tediosos Eu não posso permitir que eles permaneçam neste mundo Eu devo destruí-los com minhas próprias mãos Calma, calma aí Humanos não podem ser confiados Eu já te falei isso Parece que você esqueceu também O que? Eu nunca vi nada assim antes Ah sim Eu sabia que você era o cara do tipo tedioso Eu acho que vocês são aqueles que causam tédio Eu vou simplificar as coisas Eu posso destruir tudo com isso Não, não, pera, pera Você me parou lá atrás Como parou agora? O verdadeiro é você O que? Você era aquele que me falou que o mundo humano podia ser tedioso Que é por isso que eu te confiei a tomar conta de coisas pra mim Mas agora Parece que existem alguns humanos que podem ser confiáveis Ah, tudo bem Bom, deixa comigo Tá bom, né? Só tem maluco Ei, Tim Aí está você, Pikachu Estava procurando pra você por toda parte Desculpa, desculpa aí Eu estava falando com o Mewtwo O que? Com o Mewtwo? Então Você consegue saber se você já cumpriu as suas duas promessas de capturar o culpado e recuperar o R? Ah, sim, mas Eu falei pra ele Isso é bom Agora você cumpriu a sua promessa de recuperar o R? Eu vou fazer e esperar pelo Inspirador Holiday e conseguir informações sobre o papai diretamente do Kit Ah, na verdade, Tim Parece que eu realmente não consigo cumprir totalmente a minha promessa Ainda não O que? De acordo com o Mewtwo Nós não terminamos de recuperar todas as suas células Como assim? Você quer dizer que tem algumas células do Mewtwo que ainda estão por aí? Sim Nós precisamos encontrá-las antes que algo realmente terrível aconteça Para fazer as coisas funcionarem Vamos ver o que o Kit tinha na sua sala Sim Vamos dar uma olhada juntos Aí sim, eu não posso acreditar que ainda tem R escondido Claro que tem Ele falou que ia andar no carregamento inteiro, essas babacas Sir Goodman Nós encontramos isso na sala do Kit Por favor, me mostre Documentos O que é isso aqui? Diz Leading up to the finale Ou seja, se aproximando do final, né? Vamos ler Tá Meu querido Kit Estou muito grato pelo seu auxílio Meu plano está na sua fase final E agora eu preciso que você cause um incidente maior do que qualquer coisa antes Eu quero que você considere a localização mais efetiva e a hora mais efetiva E planeje isso com cuidado Todas as informações necessárias vão ser fornecidas O seu pagamento vai ser como discutimos previamente Não é uma ação ruim, não é mesmo? Será que isso quer dizer que o Kit estava recebendo ordens de alguém? Ah, parece que sim Ei, Tim! Olha isso Alguém deixou uma nota escrita à mão aqui Diz Sobre os locais de dispersão E sobre o R Vamos ver o que diz Sobre os locais de dispersão Uma localização com o maior número de pokémons presentes Uma localização que seja a parte de uma filmagem da GNM Isso significa que eles estão querendo espalhar o R em uma área onde vão ter muitos pokémons E onde vai estar sendo filmado pela emissora de TV? Isso aí E sobre o R? Vão haver três tipos de R para dispersar Os dois primeiros são aqueles que já testamos O líquido e o gasoso E o terceiro é o novo que desenvolvemos O em cápsula Líquido, gasoso e em cápsula Eles estão tentando espalhar os três Isso aí E esse documento? Informações da filmagem do Carnival Que é aquele desfile que nós vamos fazer de Gantt, né? Aquele festival Hum, esses documentos tem a marca GNN O Kit deve ter tomado eles enquanto trabalhava no estúdio de TV Sobre a localização da transmissão Mostra que eles vão filmar De onde eles irão filmar, né? O Carnival Parece que a GNN colocou câmeras em cinco lugares ao redor da parada Ao redor do desfile Tá, mais alguma coisa? Aparentemente não O plano pode dispersar o R Informações sobre como o Carnival vai ser filmado Hum? Espera aí Alguma coisa não está certa Nós não decidimos as localizações para filmagem Até depois do Kit ter saído da GNN Ih, rapaz! O quê? Tem uma sensação ruim com relação a isso Quer dizer Tem alguém que ainda está na GNN Que está passando informações Porque o Kit já tinha saído O documento que nós encontramos dizia Todas as informações necessárias serão fornecidas Certo? Hã? O que você está... O que você está dizendo com isso? Hã? Você não entendeu, Tim? Poderia ser que... Quem... Como o Kit sabe as localizações? Tem um informante na GNN Sim, estou achando que esse é o caso Mas deve ser melhor chamar essa pessoa de mente brilhante ao invés de um informante Sim, realmente não quero acreditar, mas... Eu sei Nós não temos tempo para ficar sentimentais Não importa quem seja a mente brilhante por trás disso O Kit estava extremamente calmo Mesmo depois que foi capturado Meu palpite é que ele já completou as preparações para o plano Ou os aliados do Kit Ou a mente brilhante ainda podem dispersar o R Isso não é bom Precisamos pará-los Mas... Onde eles vão dispersar o R? Qual localização é parte da transmissão de GNN E vai ter muitos pokémons? Ah, a anotação... Tem... A data de hoje O quê? Então isso nos conta tudo o que precisamos saber Onde o R vai ser dispersado? Na parada Claro que é, no desfile, velho Tem muita gente no desfile É claro Eles estão planejando dispersar o R durante o desfile Hum... Isso seria um desastre Mas como eles têm informações da GNN? Kit não deveria saber disso Boa pergunta Pode ser que alguém dentro da GNN esteja trabalhando com o Kit Mas é impossível Mas é impossível Por enquanto vamos focar no que podemos fazer Sim, você está certo Eu queria que nós soubéssemos onde eles vão dispersar o R Vamos descobrir as organizações de câmera e a rota do desfile Precisamos das informações Perfeito Senhor Podemos usar o seu rádio, por favor? Sim, claro Vai continuar a jogar? Sim Claro que sim Capítulo 9 Pokémon Carnival Alguém da GNN está tentando dispersar o R na parada No desfile, né? Nós corremos para a gente e detetives Baker para tentar parar esses criminosos Você está bem? Não falta muito Sim, eu estou bem Oh, o cachorro morrendo Não tem tempo para descansar Vamos lá Zebritskas É uma carroide de Zebritska Oh, Maractus Lilipand Lilithand Lilithand Ritus Plus e Minus Snorlax Isso não é um Darunia ou Dark God? Tá Esses daí são Altárias E esse Pokémon Fado eu nunca lembro o nome Mais Zebritskas Volbit Illumin Illumin Né? Ngorlank Eu acho que é o nome É Pedra e Fantasma, né? Calvuldeer Isso aí não é? Tem tantas pessoas Se o R for liberado aqui vai ser uma catástrofe Temos que nos apressar Somente um pouco mais para o escritório Tim A cidade simplesmente está diferente do normal Mas você sabe onde é, não é? É no segundo andar Acima do café do Pablo e da Ludicolo Logo em frente Bom, pessoal O que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Detetive Pikachu Jogo aí do N336S Estamos agora no capítulo final Para tentar descobrir quem é a mente brilhante por trás de tudo isso O Kids era só um pião Era um pau andado, né? Era o cara que estava recebendo dinheiro para fazer as coisas Muito obrigado então a todos por terem assistido esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui Até mais e... Fui! Fui! Obrigado.